Apresento os termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei nº 4.518, 4.546, de 2017, necessários à sua tramitação, em atenção a pedidos de diligência da comissão. Ofício do vereador Rui Rodrigues Barbosa, presidente da Câmara Municipal de São João Nepomuceno, publicado no Diário Legislativo de 23 do ano de 2017, encaminhando moção de apoio à aprovação do projeto de lei nº 4.241, de 2017. Ofício da deputada Celis Laviola, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo a requerimento do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja dada celeridade e apreciação do projeto de lei nº 4.249, de 2017, em tramitação nesta comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos de lei nº 4.648, 668, 685, de 2017, todos na casa de 4 mil, no primeiro turno e 4.669, 680, 689, 707, 722, 735, 759, 774 e 775, todos na casa de 4 mil, de 2017, em turno único ao deputado Bonifácio Mourão. Projetos de lei nº 4.652, 727, 756, 767, 780, todos na casa de 4 mil, de 2017, no primeiro turno e 4.708, 721, 757, na casa de 4 mil, de 2017, em turno único ao deputado Durval Ângelo. Os projetos de lei nº 4.636, 644, 677, 702, 751, 769, 781, todos na casa de 4 mil, de 2017, no primeiro turno, e o 4.663, 667, 694, 699, 717, 763, 746 e 770, todos na casa de 4 mil, de 2017, em turno único ao deputado Elita Arquínio. Os projetos de lei nº 4.719 e 4.763, de 2017, no primeiro turno, e o 4.639, 681, 684, 686, 701, 710, 730, 771 e 784, todos na casa de 4 mil, de 2017, em turno único ao deputado Isauro Calais. Os projetos de lei nº 4.752, 773, 776, de 2017, e no primeiro turno, e o 4.679, 687, 706, 715, 726, 741, 762, todos na casa de 2017, ao deputado Luiz Humberto Carneiro. Os projetos de lei nº 4.676, 768, 777, 778, 783, todos na casa de 4 mil, de 2017, no primeiro turno, e os projetos 5.105, isso aqui está errado, 5 mil não tem jeito, 5 mil mesmo, de 2014, e o 4.641, 647, 651, 672, 675, 683, 691, 703, 709, 712, 718, 722, 748, 772, todos na casa de 4 mil, de 2017, ao deputado Roberto Andrade. E avoco para a minha relatoria dos projetos de lei nº 4.658, 692, 723, 745, 749, 744, 761, 764, 779, na casa de 4 mil, em primeiro turno, e o 4.642, 649, 650, 660, 664, 674, 678, 682, 690, 700, 713, 744, e 747, 2017, todos na casa de 4 mil. A presidência torna sem efeito a aprovação do requerimento do relator deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita que seja baixado de licença ao autor o projeto de lei nº 3.169, 2016, para que o projeto seja instruído com a documentação necessária para que o projeto seja instruído com a documentação necessária à sua tramitação, já que esse projeto já tinha sido baixado em diligência. passamos à primeira fada ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimentos assinados pelos deputados Bonifácio Mourão e Luiz Humberto Carneiro, para que seja retirado de pauta os projetos de lei 4.631, 4.736, de 2017, e o projeto de lei complementar nº 70, de 2017. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. A sessão está suspensa por cinco minutos. Acho que o assunto seria bom tratar com a vossa excelência, sem estar aqui no microfone, se não pudesse, um minuto só, se a vossa excelência pudesse suspender. Se estão, está suspensa. A sessão 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 está suspensa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto